A todos os periféricos na sintonia, aquele salve! Começa agora o seu programa Periferia. Você já sabe que esse é o espaço da TV Pública Segipana, dedicado ao cotidiano periférico. Música, cultura, esporte, muita participação social e aqui a sua história é você quem conta. No programa Periferia de hoje vocês vão conferir o registro do Festival Os Ons. Também tem uma entrevista com o cordelista Chiquinho do Alemá e a indicação do videoclipe no quadro da Aleta. Eu hoje estou aqui no Lamarão, zona norte de Aracaju com essa rapaziada. Claro que a minha caminhada não pode parar. E o nosso programa Periferia... Música, eu vou correr pela periferia até o fim. Você pra ela já que ela é pra mim. Não vou sair daqui tão fácil assim, eu vou correr. Eu vou correr pela periferia até o fim. Você pra ela já que ela é pra mim. Não vou sair daqui tão fácil assim, eu vou correr. A cena alternativa prova a cada dia que se faz necessário correr atrás para fortalecer a produção local. Pensando nisso é que o Festival Os Ons chega a sua segunda edição. Expondo o que nós temos de melhor. Música, cultura e comportamento. Música, cultura e comportamento. Música, cultura e artes. Sabe como é que é difícil mesmo. Mas surge de qual necessidade e como é que se chega na segunda edição? Fala um pouquinho desse processo. Eu acho que Os Ons surgiu no ano passado já com percepção e vontade de produzir de maneira diferente. Essa vontade surgiu inicialmente para produzir um vídeo, um registro audiovisual com cinco bandas locais. A partir desse registro a gente percebeu e teve vontade de lançar aquilo num evento, uma coisa maior do que um simples momento de lançamento daquele produto. A gente começou a pensar em conceitos para não fazer um festival como muitos que já tiveram aqui, como muitos que tem, mas que não é a proposta da gente trazer só música. A gente começou a pensar em várias outras coisas das nossas vivências em outros lugares. As coisas que a gente acredita, sustentabilidade, vegetarianismo. A gente começou a englobar várias coisas, várias coisas que a gente se identifica com o pessoal que está produzindo, pintando, seja o que for. É a arte, é o que a gente está querendo para os outros. Dias passam, somam-se as tristezas e a dor, a dor da perda. Trazer o que está sendo produzido de alternativo que muitas vezes é produzido de maneira isolada e a gente começa a acreditar muito. E se isso tudo acontecer num momento que todo mundo chega junto, acho que todo mundo sai ganhando, a cabia produtiva acaba aumentando. A ideia nossa é fazer com que as coisas daqui sejam conhecidas. Isso que me incomoda, que incomoda o Aragão, incomoda muita gente que está dentro dessa participação dos onços. Se a pessoa vai gostar ou não, isso é uma consequência, é um gosto, é a vivência de cada um. Mas a gente quer que as coisas daqui sejam conhecidas. O que incomoda a gente é a pessoa que mora em Aracaju, nunca ter ouvido falar de plástico no lar, de reação, de debajos. Isso que incomoda a gente. A pessoa ouve, gosta e tem aquilo bem próximo e acaba não conhecendo. É um movimento em si de valorização de tudo que está sendo produzido aqui, que fica meio nesse meio termo de não conseguir essa visibilidade nem para quem anda aqui. E se não tem essa visibilidade aqui até para ir para outros estados, outros países, fica mais complicado. A gente acredita muito nesse trabalho inicial de fortalecimento local, para daí ter mais força para se expandir para outros locais. A música para mim é... É falar nas coisas que eu acredito, é o que eu sempre fiz e é isso, sou isso, não estou a fim de outra coisa, não. O que você se viu fazendo música a partir de fora? Colégio, né? Acho que todo mundo começa no colégio, né, velho? Todo mundo pega ali o violãozinho, monta a banda de rock e aí vai se envolvendo o bairro e aí vai vendo outras coisas e aí o bolo vai aumentando, vai aumentando, aí o tamanho daquele mundo ali que você vai... Aí quando você vê, já está pagando conta com isso, já não tem mais volta, deixa de fazer umas coisas a outras, você não sabe. Então a hora que você quando olha para trás, você fala, ih, velho, não dá para voltar mais não. Aí começa a fazer outras coisas na vida e aí tem uma hora que você tem que... Quer dizer, velho, você tem que pelo menos sentar, ver se as coisas que eu sonho vão dar certo e aí chega o momento que você tem que delimitar até onde você quer ir aquilo no seu mundo. Eu escolhi arriscar, largar emprego fixo, largar as coisas para poder tentar viver o que eu, que minha mãe, que minha família sempre tentou viver e tenta sobreviver hoje. É o tiro, né, velho? Você tenta dar o seu tiro para você se encontrar e aí depois você vê o caminho, sabe? Acho que é isso. São 18 anos aí, 18 anos tocando e aí eu acho que cada local que você passou é um processo. Eu toquei no quilombo, toquei na reação, na naureia, com cícero, toquei em banda de pagode pra c******, toquei em banda de rock, tocava em música sacra, aí vestia a terno de dia, de noite, ia tocar com as bandas de metal. É tudo uma questão de processo. Hoje eu toco a Couto, é o reflexo desse acúmulo e o próprio sonoridade da Couto é um reflexo do acúmulo de coisas e oportunidades que eu tive. Sabe, eu tive bandas como a reação e a naureia, por exemplo, que eu toquei. Me abriram um leque de entender esse mundo e poder visualizar uma perspectiva de viver disso, de poder entender que o mundo vai além do meu bairro, que vai além da minha cidade, que as músicas se produzem. Às vezes tem uma música no leste europeu, aí eu chego lá na Europa com a naureia e daqui a pouco eu encontro uma coisa que parecia com as coisas que a gente fazia aqui. E você entender que tudo é uma aldeia global só e que tudo é fruto de um processo. Eu, particularmente, sou fruto de um processo. Eu não posso dizer que as coisas que eu faço e que eu continuo a fazer não sejam fruto de um processo. Eu, particularmente, sou fruto de um processo. O que eu acho esse trabalho muito importante são vários fatores e esse lance de visibilidade é o que a gente está querendo trazer. As pessoas conhecerem mesmo e veem que tem muita coisa sendo feita aqui. É teatro que tem qualidade, é música, é pintores, tem muita gente, mas que é difícil chegar nesse nível a mais. Um problema que a gente acha também é a falta de políticas estaduais, de editais, de coisas que façam as pessoas terem mais acesso. Não adianta um artista chegar, ter um trabalho f*** e na hora de gravar um disco passar por várias dificuldades, faltar dinheiro até para prensar os discos. Isso tem que ter, são várias coisas. A galera daqui já consegue chegar no nível nacional, do jeito que é difícil, correndo atrás, batalhando de cachezinho, de cachezinho. Consegue lançar um material bom. O que a gente sempre imagina é isso. Se tem oportunidades como o Zon, se tem outras coisas importantes acontecendo, esse trabalho vai crescer cada vez mais. As pessoas daqui têm uma dificuldade que a gente vê muito na música, porque as pessoas têm outros trabalhos e a música. E fica nesse impasse, a pessoa de repente aparece em um turnê muito grande, mas não pode por causa do trabalho. Aí você tem que marcar a turnê que vai de sexta a domingo. Tem vários empecilhos que complicam um pouco para a galera estourar mesmo, mas eu acho que se com tanta dificuldade, tem tanta coisa boa, tanto artista f*** aqui, acho que é questão de tempo, de começar a mudar um pouco dessas políticas públicas também, de existir mais editais e várias outras atividades também, seja na rua, seja o que for, é estar produzindo, está fazendo com que a coisa aconteça mesmo. Como é que você consegue perceber a cena da música de Tergipe nos últimos anos, de que essa sua participação nela também, o que é que ela veio agregar, o que é que ela veio mover essa grande roda? Fala um pouco disso. Primeiramente, não foi uma coisa pensada em ser alguém na cena, não. Acho que foi uma questão de trabalho, foi uma questão de produzindo, primeiro compondo, depois tocando, criando banda como a Naurea, lançando o meu trabalho solo e depois criando um selo que acabou sendo um catalisador de algumas produções, principalmente de bandas mais ligadas, como a Corações Partidos, a Couto Orquestra que está tocando agora, a Plástico Lunar, então todo mundo acabou saindo pelo selo. No selo a gente teve a oportunidade de lançar coletâneas, que eu acho que teve uma importância muito grande. E agora na rádio, dirigindo a Peripé FM, que para mim é uma grande felicidade poder trabalhar com música e estar na rádio e poder, acima de tudo, ter o de Luciano Corrêa, que é o presidente, ter uma carta branca mesmo, a maior parte das coisas que eu penso, eu converso com ele e a gente consegue botar. E sempre eu estou pensando, não me colocando como diretor de rádio, mas eu me coloco muito como músico, e na importância que a Peripé FM pode ter para tudo isso. E aí pensando assim, eu acho que talvez eu tenha uma grande importância mesmo, como você falou, eu nunca tinha nem pensado nisso. Eu vejo a cena de Sergipe rica, diversa, mas ainda todo mundo tendo que ralar muito. A gente vê, a gente não tem nenhum tipo de lei de incentivo, a gente tem dificuldade de aprovar projetos fora, porque a gente não tem muita visibilidade. Mas as bandas, todo mundo está fazendo, todo mundo está correndo atrás. Os Onze é um exemplo disso. Os Onze é um exemplo de uma galera que teve uma ideia e correu atrás e conseguiu viabilizar um projeto para um festival que a gente não tem aqui, é na Caju ainda. E eu vejo isso em todas as áreas. Eu vejo a De Bajos correndo, a Couto correndo, a Naureia já teve também. E aí a gente vê gente nova surgindo, como Sandy Alê, Elua. Eu acredito, eu gosto muito do que está sendo produzido e é uma cena que está se renovando também. Primeiramente, mercado, acho que é um termo que nem a própria indústria da música entendeu ainda. Eles ficam atirando, ficam procurando alternativas e o tio agora achou que se jogasse o disco dele de graça no iPhone de todo mundo, todo mundo ia adorar e teve uma repercussão muito grande as pessoas querendo tirar sem conseguir. Eu acho que mercado, a gente está tateando, a gente está procurando uma maneira de poder viver disso. É muito difícil. O festival ajuda, porque é visibilidade. Hoje eu descobri pessoas que gostavam da minha música que eu nem sabia. As pessoas falando, eu ouvi gente cantando no meu show que eu nem sabia que gostava do meu som. Acho que o festival tem essa importância. Tchau, 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 tchau.